Atenção meus alunos, se vocês querem que a Titia Irene não aumenta a escola, aperta em gostei. Se quiser só assistir, aperta em gostei. Se quiser chamar só um amigo seu, aperta em gostei. E se não quiser assistir... Corte! Parou! É, essa professora não se senta não. É, que que é? Miserácio pra... Desde o início das aulas, que é em pé. Era pra ter uma banquinha bem bonitinha, sentada na banquinha. Por quê? Aí depois andava, ia pro quadro, mostrasse... Tem que mudar! Miserácio já vem de onde em pé? Colégio fraco, viu? Não tem onde a professora sentar. Não! Vamos! Dona Irene, o que é uma banca? Uma banca? Depende. Tem banca de madeira. Tem banca de... Como é? O meu nome desses coisas? CPF? CPF? Meu nome? Resposta exata. Uma pessoa bota banca. Oh mia! Bota banca. Por isso que eu me abuso. Dona Irene, o que é jogo do bicho? É em São Paulo. Como assim? Num time tem pato, no outro tem gamba. Sim! No outro tem aranha. Dizem que tem até bambi. Adoro! Vem! Dona Irene, o que é primordial? Vem! E essa pergunta hoje tá difícil. Ora, primordial? Tô sabendo não. Irene não sabe de nada. Dona Irene, o que é hemodiálise? Hemodiálise. É onde faz móveis. É onde faz móveis. É onde faz móveis. É onde faz móveis é serraria. Irene, que professor é você? A minha é jornalista, que é você. Você é professora. Eu não sou professora. Aí porque a pessoa é professora tem que saber de tudo. Tem! Dona Irene, o que é despressurização? Vem! Despress... O que? Despressurização. D-E-D-E-D-E-P-E-P-E-R-E-O-C-A-U. Despressurização. Sou ausente. Dona Irene, o que é alcunha? Alcunha. Meu pai e minha mãe iam cuidar de gado. Aí deixava eu e minha irmã em casa. A minha irmã, quando olhou... Longe... Tudo do sertão é longe, né gente? Vocês sabem. Aí quando olhou... Vale, Irene. Papai e mamãe. Eu disse, sacunha, vamos arrumar a casa. Só besteira. Se não dá rapanha. Como assim? No chão, pé no pescoço e o chicotamento. F-R-I, free. D-E-R-I, dei. R-A, rá. Tá... Burra. Dona Irene, o que é anovulação? Anaovulação... É moleque só ovula de ano em ano. E o que é ovular? Ovular? Eu não gosto de ir pra minha tia, não. Por quê? Porque só come ovular. O que tem? Pode decorar e comprar um palacinho de frango. Um peba. É, peba. É, né? E dez? Pior. E bode? Bode eu como. Dona Irene, o que é bulimia? Bulimia? É uma gata com os gatinhos novos. Se você passar e só olhar, ela não faz nada. Mas se você bulir, ela é minha. Bulimia. Aí vem, aí vem. Miau! 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 Dona Irene, o que é refresco? Refresco? Homem, o Keké chegou no carro lá em casa e tinha só um cantinho. Aí, ele disse que não dava pra botar o carro ali. Eu disse, vende refresco. Refresco. Tchau, tchau. Tchau.